Quem mandou você pegar a chupeta da boneca da irmã? Hein, Zoi? Me dá. Me dê. Aí fica com essa cara fechinha de sonsa que não tava mordendo a chupeta, que eu tô vendo a chupeta bem aqui, que eu não tô doida. Zoi. Tu deixa de ser safada. Vou mostrar pra Mariá. Quer ver? Mariá! Olha a Zoi que tava com a chupeta da tua boneca aqui, ó. Olha ela aqui, com essa cara mais alhada do mundo. Vem ver aqui. Foi tu? Que tava comendo a chupeta aqui, ó. Zoi? 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 Dá fim de estuda. Zoi? Tchau.